Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e mano, vamos lá continuar com a nossa gameplay de Crash Bandicoot Insane Trilogy, a gente tá ainda no primeiro game da trilogia e a gente vai entrar aqui na cidade perdida na fase The Lost City, é logo depois de enfrentar o Reaper Rule, né? Eu tô seguindo ali galera, ó, eu vou partir dessa fase até o terceiro chefe, depois vou indo em ordem, ok? Então vamos lá gente, The Lost City, não lembro que fase é essa aqui, cara eu lembro muitas das fases do Crash, ah lembrei, mano essa fase aqui ela tem um bônus, que é muito difícil Nossa, nossa, aê, vamos lá gente, vamos lá Só pisar em cima mesmo? Ok Só vamos galera, só vamos Ok Nossa, gente, ótimo negócio ali em cima, véi Checkpoint Opa Caralho, pior que eu nem tinha visto, tá ligado? Chegamos Muito bem, muito bem galera, estamos indo bem Pessoal, se vocês puderem já ir deixando um gostei aí, compartilhar o vídeo Vídeo, eu vacilei Eu vacilei, cara Nossa, gente Ah não, mano Vamos lá, vamos lá, só tudo por uma maçãzinha Vamos de novo então Agora deu bom, agora deu bom Como eu sempre falo pessoal É melhor morrer do que perder a vida Ensinamentos do Chaves Vai, o checkpoint E esse bicho aqui Ah Bom, pelo menos consegui pegar o negócio do bônus, né Não deu pra pegar a vida, mas o bônus eu peguei Ai meu Deus Tem que esperar um pouquinho Não vai encrespar, véi Oi Essa fase aqui não é fácil não, cara Essa fase aqui é hardcore, gente Ali ó, tem um negocinho ali na esquerda Quase ainda que eu erro o treco Vamos lá, vamos lá Crash Pessoal, deixa o like Fortalece o canal aí, valeu Vamos lá, gente Vai ajudar bastante o meu trabalho, cara Vai dar aquele ânimo a mais, tá ligado? Opa Opa, opa Eu vi as caixinhas aqui atrás Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi as caixinhas? Nice Olha o bônus ali, galera Vamos lá, vamos lá Quase bônus Quase bônus Vamos lá, gente 21 caixas Eita porra O que tá acontecendo aqui, véi? Não fiz coisa certa Não Gente Tava mais pra frente Pô, joguinho troll, hein Joguinho troll, cara Falo isso pra vocês Mano Mano Falando que essa fase é difícil, cara Ainda que na fase bônus Se você morre, não perde vida Não perde nada É só uma fase bônus Cara Ai, quase, mano Quase deu ruim, véi Foi muito quase isso, cara Uhul Aê Agora sim, mano Conseguimos Seis vidas, velho Ô Eu tô cheio de vida já, velho Tô cheio, 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 cheio Tem alguma coisa pra lá, pessoal? Que não, né? Ou será que tem? Não tem Você tá Ah, meu Deus do céu Você tá doido, véi Fazer assim, ó Trouxa Te peguei, moleque Te peguei Vamos lá, gente Checkpoint Ok Ai Não Vassilei, vacilei, vacilei Ai, ai Agora saem os três Aê E esses aqui tem algum padrão? É sempre o mesmo Sempre o mesmo Fechou, então Mais uma vidinha Tome-lhe Vamos com calma Vamos com calma Calma e sempre aqui, pessoal Sem Loucuras Toma Aqui mais uma fase bônus, né? A fase da Coco Vamos lá, gente Vamos lá Nossa Fase difícil Tô falando que é difícil, galera Tô falando pra vocês, mano Eu lembro disso aqui, cara É horrível É horrível É horrível isso, gente Mano Mano, a concentração Tá insana aqui, velho Mas tá difícil, velho Caralho Mano, é muito difícil Essa parte aqui, cara Deve ter algum esqueminha Pra fazer mais fácil Deve ter Mas eu não sei Eu não sei Se você souber, cara Diga aí nos comentários Mano, eu vacilei Se eu tivesse ido na ordem Teria dado certo, cara Nossa, gente Ô, que vacilo, mano Que vacilo, vacilo Cara Preparem-se, galera Porque A gente vai demorar Aí Aí É tempo, velho Caralho, galera Ô, foi rápido até, mano Achei que ia demorar mais tempo É difícil, velho É difícil Não é brincadeira, não Uh Quase fui pro saco Quase fui pro saco, mano Não Ah Pois é Pois é, cara Ah, ia falar Vai pra lá, moço Vai pra lá Agora volta Agora volta aqui Isso Isso, querido 82 de 82 É isso mesmo? Conseguimos todas as caixas da fase? É isso mesmo? Ué Ué 82 de 82 Por que que não Não pegou o meu cristal ali, velho Fugou? O que é isso aqui, pessoal? Tem que pegar todas Sem morrer A parada é hardcore mesmo, então, né? Vamos lá, então, galera Dá continuidade ao game Entrando aqui na fase Ruínas do Templo É, pessoal Vamos lá Ah, eu lembro dessa fase, cara Ela tem algumas coisinhas que é mais chatinha Nada muito... Ai, consegui Achei que eu não ia conseguir estourar aquela caixa ali Nada muito... Difícil Mas... Mas tem Toma! É mais uma questão de timing também, pessoal Porque, ó A gente tá No escuro A gente tá também Em algo totalmente 3D, galera Toma! Então tem que tomar muito cuidado Na hora de pular pra frente, ó Principalmente, galera Porque isso aqui engana muito, mano A distância que você tá Tá ligado? Nossa, é muito Muito enganador Por enquanto tá tudo bem Conseguimos passar Toma! Caralho, esse bicho Pula na frente Ai, meu Deus do céu, cara Isso vai fora, mano Vamos lá, gente Vamos lá Mais alguns aqui Aqui a gente tem que parar em cima Olha, não E continuar mexendo, tá ligado? Tipo, chance de cair ainda Vamos lá, gente Uhul! Perfeito Checkpoint Yes Pão Passou Não Mano, os bichinhos vieram em mim, cara Deixa com nós, mano É segredinho Mas eu tô ligado Caixinhas estouradas Ó, tem que tomar cuidado Ok Ok Mano, achei que ia pegar fogo, gente Jurei que ia pegar fogo Pra onde eu tenho que ir, mano? Pra trás aqui Feito Ok Paradinha que vai levar nós pra lá Mano, deixa o like aí já, galera Dá uma força, velho Dá uma força, dá uma força Tá Vamos esperar o timing certo, então Pegou fogo Vai parar de pegar fogo Feito Aí, pessoal Tudo de boa Vamos pegar só esses dois aqui Eita Fechou Vidinhas Mano, a gente tá com 83 vidas, cara Eu não sei se esse valor já não é um absurdo Porque a gente mal começou o jogo, mano Você tá doido, gente Opa 100% Meu Deus Quase morri pros Pros morceguinhos Tem que cuidar os morceguinhos aqui, pessoal Segurança em primeiro lugar 100% a fase, hein Perfeita Mais um cristalzinho Caralho, mano Don't crash Tá tirando esse cristal, mano Pessoal aí já comentou aí no primeiro vídeo, mano A malícia aí Você tá maluco, gente A estrada para o lugar nenhum Essa fase, se é que eu tô pensando Numa ponte quebrada É muito foda, velho Essa fase é difícil É Mano, essa fase é difícil, pessoal Na moral Aqui eu vou gastar mais vidas, eu acho, hein Eu acho Vamos ver Uh 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 Lala, muchacho Esse javali Não tem o que a gente fazer, tá, pessoal Não tem o que fazer Ok, de boa Checkpoint. E duas vidas. Então a gente tá começando bem por enquanto, né? Ai, meu Deus. Já vale... Dá pra me cantir o Uka-Uka. Uba-Uba. Mais uma partezinha da fase bônus. Ai. 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 Mais um checkpoint. Nice. Aqui a gente precisa de um cristal vermelho, ó. Uma gema vermelha. Pra conseguir fazer uma parte extra. Só pra ficar claro, né? Que não é eu que não vou completar 100% porque eu não quero. Mano. Eu achei que ia alcançar. Tinha um checkpoint logo ali na frente, gente. Que vacilo, mano. E pior que agora eu tô sem Uka-Uka, mano. Mano, eu sou bom demais aí. Você tá doido, mano. Você tá doido. Eu sou muito bom nesse tipo de jogo, gente. Ó, ó. Ó o estilo. Cheio de estilo ainda, hein. Cheio de estilo, galera. Cheio de estilo. Vem que vem. Vem que vem, porquinho. Pulo por cima de você. Seu fanfarrão. Seu fanfarrão. Nossa, gente. Sensational stuff. Vamos entrar na fase bônus aqui? Já vamos pegar mais umas vidas, né? A gente tá... Mano, a gente tá com muita vida, velho. A gente tá com muita vida. Achei que tinha alguma coisa pra lá. Pelo visto, não. Aqui a gente espera. Pou. E pulamos. Aqui a gente faz assim. Down. E pulamos. 9 de 9. Duas vidinhas. Muito bem. Só duas maçãs, infelizmente, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Aqui, galera, a gente tem que virar a tartaruga no momento certo. A gente pega e... Pula com ela. Aí a tartaruga já tá... Pula com ela. Ah, mano. Ó, easy demais, cara. Easy peasy, lemon squeezy. Isso aqui tá maluco, gente. O mais difícil vai ser completar o 100% depois, mas... Pra zerar o game, né? A gente tá... A gente tá aqui, ó. Manda mais, cara. Boulder Dash. Boulder, Boulder, galera. Eu lembrei o que é Boulder. É pedregulho. Então o dash... É desvido, pedregulho. Algo do tipo. Aqui a gente precisa de uma gema roxa pra completar 100%. Apareceu ali na tela de load. Infelizmente, né, pessoal? Essas fases aqui eu acho bem fáceis, mano. Eu não tenho nenhum problema com elas. Eu acho que até é capaz de eu não morrer nenhuma vez nesse tipo de fase. Meus reflexos estão em dia, tá ligado? Ando jogando. Não tenho medo. Vai que vai. Vai que vai. Opa! Opa! De boa. Checkpoint aqui, inicial. Let's go. Ó, agora tem os negocinho que mexe. Ai, meu Deus. Tá dificultando minha vida, é. Mas tá bem fácil, por enquanto. Ó o lagzinho, mano. Caralho, a FPS caiu lá pra 40, gente. Caralho, o maior lag desgraçado, véi. Na hora de pular essas paradas ali. Ok. Vamos lá. Caralho, olha o lag, véi. Olha o lag, mano. Esse pode é um bagulho desse, gente. Ah, mano. Muito simples por enquanto, né, gente? Muito simples, gente. Pelo amor de Deus, cara. Só entendo como é que a pedra não cai, né? Mas tudo bem. 17, 35 aqui, precisaria, ó. Do cristal roxo. Não temos, então a gente tem que seguir em frente. Mano, o gráfico tá muito bonito, cara. Meu Deus. Ok, faltou 18 caixas, muita caixa, né? Mas não foi nossa culpa. Isso que importa, galera. O que importa é que não é nossa culpa. Não é. Pá, aqui tem uma chave. Pra que serve a chave? Não me lembro. Que são aquelas duas chavezinhas ali. Eu realmente não me lembro pra que serve a chave, galera. Não lembro mesmo. Então, vamos lá. Sunset Vista. Próxima fase. Tranquilo com o analógico. Não lembro dessa fase, não. Ai. Quebrei sem querer. Pra cá não tem nada. Ok. Vai acender? Ah. Vamos lá, gente. Ai. O que é que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Ok. Beleza. Ah. Tudo certo por enquanto. A gente está indo muito bem, cara. Mais algumas vidas. Só totalizando 97 vidas, cara. Tá ligado? Quase estourando o limite de vidas. Limite que é 99, né, galera? Consegui. Uga, uga. Faz o checkpoint. Ai. Passa correndo. Passa correndo. Como funciona? Dois, um, três. Agora eu vou. E aqui? Tem que esperar aí os dois, mano. Fechou. Mais um checkpoint, guys. Ok. Estamos indo bem. Super bem, na verdade. Ai. Sem querer, mano. Ok. Mano. Sensacional, velho. Mais uma vida. 98 vidas. Muita vida, cara. Não sei o dia que eu vou usar tanta vida assim, mano. Tudo bem. Checkpoint. Checkpoint. E aqui? Como é que é a parada? Parada recolhe quando, mano? Recolheu. Aí eu poderia ter ido. Tá. Tá. Ok. Eu tenho que ir quando recolher agora. Aê. Timing, galera. Timing. Timing é tudo. Aí, ó. On cloud 99. A conquista que eu falei pra vocês. Quando pega 99 vidas. Isso aí, mano. Muito bem, muito bem. Ó, aqui a gente tem uma paradinha, galera. Vamos puxar o cara pra cá? Aqui, ó. Ah, moleque. Ah, deixa com nós. Ó, do Cortex, hein? Fase bônus do Cortex. Eu não me lembro dessas fases bônus, não. Serem pra que serve. Ó, agora eu vou. Ai. Tudo certo com nós. Tudo certo com nós. Cadê os bichos, mano? Passa os bichos. Agora eu vou. Aê. E aqui, eu posso ir depois disso? Posso, posso. Então vamos. Foi. Meu Deus, galera. Quase deu ruim. Posso ir? Fui. Meu Deus. Que perigo, cara. E o Gauga é complicado nesses momentos aqui, véi. Fio até cem, mano. Tá, saiu os quatro. Aí sai de baixo. Volta. Nesse momento eu posso ir. Aê. 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 Aê, caralho. Vamos ver aqui. Recolhe, aparece de baixo. Recolhe junto. Aqui. Vamos lá, gente. Concentration. O que é importante é a concentração, gente. Aê. Timingzinho. Aqui a gente vai pra lá. É, segredinho, mas não é tão segredinho assim, né, cara? Aê. A gente tá indo muito bem, cara. A gente tá indo muito bem. Agora eu preciso entender o que... O que tem que fazer aqui, mano? Olha isso. 23, 23, ganhamos uma chave, mano. É a chavezinha. Agora pra que serve a chave? Ó. Estranho. Pra que serve essa chave que eu ganhei, galera? Ó, temos mais uma parte da fase bônus. Aqui a fase bônus, rapaz. Vamos lá, gente. Completar essa aqui em 100% também ia ser ótimo. Vamos por andar. Não pode ficar muito tempo no TNT, né? Tava com medo que estourasse tudo, mano. Estourou mesmo. Ai, ai. Eu tô ganhando vida à toa aqui, né, mano? Porque não tá adiantando nada. Aê. Subimos. Caraca, que jogo incrível. Não me cansa de dizer, cara. Eu gosto mais desse jogo aqui do que de Spyro, mano. Pode ter certeza, velho. Fechou certo. Aê. Aê. Que vacilo, gente. Carai, que vacilo, mano. Não posso morrer nesses momentos. Vamos lá, vamos lá. Ó, nesse ano eu podia ter ido mesmo. Tem que esperar o momento certo, pessoal. Ó, tipo agora. Tá ligado? Espera o momento certo que vai. Não dá pra tentar forçar a parada que dá zebra. Aê. Checkpoint. Muito bem. Chegamos. Ok. O que tem pra cá? Trouxa. Seu trouxa. Muito bem, mano. Mano, completamos a fase em 100%, cara. Olha a loucura, mano. Essa fase foi difícil, velho. E eu tô completando sem morrer, mano. Tá ligado? Bate no canto. Carabá. Cortex Crazy Contest. Ganhamos até uma conquista ali. Vamos ver o que é essa conquista, só porque eu tô curioso agora, velho. Eu tô curioso. Consiga a chave em Sunset Vista. Ah, e o próximo chefe. Koala Kong, mano. Eu não lembro o que tem que fazer pra derrotar ele. Não lembro da luta. Vamos ver. Ah, lembrei. Ele vai jogar uns negocinhos em nós e nós vai meio que rebater. Acho que é isso, né? Deixa eu pensar. Ah lá, a rocha. Ai. Eu tenho que rebater a pedra mesmo? Ah, não. Ele joga uma grandona. Babacão. Ah, mano. Muito fácil, né, cara? Não vou nem tomar dano nisso aqui. Tem que cuidar só pra não dar no carrinho, mano. Tem que esperar o carrinho passar. Muito bem. Toma! Vamos, vamos. Explode! Pera passar. Pou! Beijo! É, Kong. Você perdeu, cara. O carrinho passou e levou ele, velho. Koala, Kong, Kade. Kong isso é alcançado. Da hora, mano. É, galera. Completamos mais um vídeo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo... Ó, passamos pro outro lado. Se vocês gostaram do vídeo, galera, se inscrevam no canal. Ativem o sininho também pra acompanhar os próximos gameplays de Crash. E, véi, deixa o comentário no likezão. E nos vemos na próxima com mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu e até mais. Valeu e até mais. Valeu e até mais. Vamos lá.